No dia 9 de março acontecerá o UFC 299, e entre os muitos nomes conhecidos do card, um dos principais é o de Gilbert Durinho Burns, que enfrenta Jack Della Madalena em seu retorno aos octógrafos, no peso meio médio. E com 37 anos e há muito tempo no UFC, eu me pergunto, será que o Durinho ainda consegue chegar ao cinturão? E é isso que eu vou discutir com vocês aqui hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu quero por favor pedir pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações, beleza? Vamos que vamos! Em 2019, Gilbert Burns subiu da categoria dos pesos leves para a categoria dos pesos meio médios, e venceu, nos anos de 19 e 20, em sequência, Gunnar Nelson, Alexei Kunchenko, Damian Maia e Tyron Woodley. Com essa grande sequência de vitórias no começo de 2021, Durinho conseguiu o title shot, a disputa por cinturão, contra o então campeão Kamaru Usman, porém ele acabou sendo nocauteado pelo nigeriano no terceiro round. Alguns meses depois, em julho de 2021, Durinho venceu o Stephen Wonderboy Thompson por decisão e retornou ao topo da categoria dos meio médios. Já na sua próxima luta, em 2022, ele enfrentou o Hamzat Kimaev, o Lobo, que ainda estava no seu hype grande no UFC. E depois de uma guerra de três rounds, ele acabou sendo derrotado na decisão. Porém, ele foi o primeiro lutador a provar que o Kimaev era humano e saiu com muita moral entre os fãs depois dessa luta. Ele retornou aos octógonos de janeiro de 2023 e simplesmente passou o carro em New Magna, em pleno Rio de Janeiro. Em abril, alguns meses depois, ele recebeu uma das maiores oportunidades de sua vida, uma luta contra Jorge Masvidal, no UFC 287, em Miami. Essa luta era uma grande oportunidade, é claro, por causa da popularidade de seu adversário. E o Durinho acabou vencendo ele depois de uma guerra de três rounds, por decisão. Depois dessa luta, o Durinho ficou muito perto de uma nova disputa por cinturão. E junto com ele, estava ocorrendo Bilal Mohamed. Depois da luta entre Charles do Bronx e Benel Dariush ser adiada para junho, o UFC 288, de maio, precisava de um novo Coleman Event. Sendo assim, Durinho e Mohamed aceitaram retornar, mesmo sendo apenas três semanas depois da última luta do brasileiro. O desgaste físico e overtraining, somados a uma lesão no braço que o Durinho sofreu depois de receber um chute, acabaram fazendo com que ele perdesse essa luta e fosse dominado pelo Mohamed por cinco rounds. Essa lesão que ele sofreu contra o Mohamed fez ele ficar fora de ação durante todo o resto do ano de 2023. Agora, depois de quase um ano parado, Durinho volta à ação contra Jack Della Madalena no dia 9 de maio, no UFC 299. Nesse momento, o topo da categoria até 77 quilos está da seguinte forma. Temos Kamaru Usman, que ainda não sabe se vai subir para os 84 quilos ou não. Bilal Mohamed, que depois da vitória contra Durinho, tem o title shot praticamente garantido e deve lutar contra Leon Edwards muito em breve. Temos também Chavkat Hakimonova, a maior promessa da categoria, invicto e com 100% de letalidade, e que precisa provavelmente de mais uma luta para chegar no cinturão. Temos também Kobe Covington, que vem de derrota para Leon Edwards em uma disputa de cinturão em dezembro do ano passado. E, é claro, Ian Gary, que depois de todas as polêmicas vem crescendo muito no UFC e venceu Jeff Neal por decisão no UFC 298. O vencedor da luta entre Durinho e Jack Della Madalena, então, vai entrar nesse bolo do topo dos 77 quilos. Jack Della Madalena é um lutador muito técnico em pé e com grande poder de nocaute, e também é muito eficiente no chão. Estando invicto com 6 vitórias no UFC, ele é com certeza um dos maiores prospectos dessa categoria dos meio médios. A luta é muito parelha e a idade joga contra o Durinho, que é simplesmente 10 anos mais velho que o Jack Della Madalena, que tem apenas 27 anos de idade. Apesar disso tudo, com o seu grande poder de nocaute, striking técnico e preciso, e jiu-jitsu de elite, eu acho que Gilbert Durinho é sim o favorito nessa luta. Vencendo, pelo menos na minha opinião, ele tem dois grandes nomes que ele pode pegar na próxima, Shafkat Hakumanov e Kamaru Uzmo. O problema de uma luta com Shafkat é que eles são parceiros de treino, e eu não sei se eles se sentiriam confortáveis em aceitar essa luta. Já uma luta contra o Uzmo, apesar de ser difícil, já que a gente não sabe se ele vai mesmo permanecer nos meio médios, seria sim muito boa para o Gilbert, que precisa de um nome popular para entrar no caminho de uma disputa de cinturão. Depois de vencer Jeff Neal, Ian Gary desafiou Kobe Coventus para uma luta que com certeza moveria multidões. Porém, como não se sabe se essa luta realmente vai acontecer ou não, a gente pode ver o vencedor de Gilbert Durinho contra Jack Della Madalena contra um desses dois. Além disso, a gente tem também a chegada do Michael Page, que enfrenta o Kevin Holland nesse mesmo UFC 299, do dia 9 de março. Qualquer um que vencer essa luta também chega forte na elite da categoria até 77kg. Caso passe bem pelo jovem Della Madalena, na minha opinião, Durinho precisará de apenas mais uma luta para uma nova disputa de cinturão. A gente só não sabe ainda contra quem essa luta poderia ser. Ian Gary, Kobe Coventus, Shafkat Chakmanov e Kamaru Uzmo, não sabemos. Aos 37 anos e tendo passado por guerras contra Kamaru Uzmo, Hamzat Khemaev e Bilal Mohamed, essa próxima luta do Durinho vai mostrar se ele ainda tem gás para bater de cabeça contra os jovens nomes da categoria e chegar novamente a uma disputa de cinturão. A expectativa tá grande, então vamos ver o que o brasileiro vai entregar pra gente na noite do dia 9 de março. E é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Beleza? Falou, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho